Hoje no Minecraft o Pelo vai usar todo o poder do Omnitrix e dos Alienagens para destruir o Vilgax! Será que ele vai conseguir? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Ai, eu tenho que avisar eles, será que eles estão por aqui? Ai, corre, 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 corre! Ah, gente, oi! E aí? Como vocês estão? Eu preciso falar com vocês! Ai, meu Deus, que velocidade! Ai, do nada! Oi, e aí? Como vocês estão? Eu tô ótimo! Nossa, meu Deus, você até vai fazer um churrasco? Ia fazer um churrasco, né, mas... Meu Deus! Cara, eu preciso falar com vocês dois! Pera, como eu churrasco é na casa do Alex? Então, é sobre o Alex também, eu acho que é coincidência! Ah, meio que é o seguinte, o Alex falou que precisa da minha ajuda, então a gente tem que ir! Ajuda? Aham! Tá, então ele precisa da sua ajuda? Por que que a gente tem que ir? É porque a gente é um time, ué! Ah, moleque, aguenta aí! Mas a gente nunca faz nada! Mas a gente é um time, vocês sempre estão na minha batalha e tudo mais, então eu acho que eu devia chamar vocês! Tá bom, tá bom! E você fica falando isso, mas você sempre fala, ah, eu acho super interessante ali, ninjas! Você vai deixar o mexe no relógio? Não, acabou isso! O que é? Depois você vai deixar o mexe no relógio? Ah, eu não consigo tirar o relógio no pulso! Não, é só apertar, ué! Não, não, não! Por favor, colher! Eu não posso quebrar dessa vez, mas vamos lá, gente! O Alex falou pra me encontrar ali do lado da soveteria! Ele precisa da minha ajuda pra alguma coisa e aí eu não posso deixar ele na mão! Vem, vem, vem! Eu levando uma espátula? Aham! Eu acho que isso não vai adiantar muito, Sanzinho! Claro que vai! Cadê a velocidade sua? Ah, calma! A gente tem que saber onde ele tá! Cadê ele? Ele falou pra me encontrar perto da soveteria! Ai! O que é soça, menino? Nossa! Toma cuidado! Como é que é isso? Sai pelas paredes? Tá! Eu tava aqui sentado esperando vocês! Tá, mas Alex, o que foi? O que você chamou a gente? Tem algum alienígena atacando? A gente tá pronto! Eu tô com um porco e ele tá com a espátula! Eu chamei e foi você, Pedro! Não foi? Ah, eles são meus amigos! Calma, o que é isso? Eles são meus amigos! É porque ele é o... Ele que tá com o Omnitrix? Ele tá com o relógio? Tá faltando esse peitinho na tua casa! Caso que eu não vou lá... Nada, não voltou nada! Ai, meu Deus! Tá, qual é o problema? Eu preciso de você pra uma missão urgente! Missão urgente? Mas o que seria? Um alienígena de fogo? Vilgax! Vilgax? Nada! Ele voltou? Sim! Ah, só que... Bom, ele tentou levar alguns encanadores pra acabar com ele... E o Vilgax acabou com todos os encanadores... Bom, você é o único que é forte aqui! Eu queria ver se é top pra me ajudar! Ah, é claro! Eu ajudo sim! Eu ajudo, ajudo, ajudo! Com certeza! Onde que ele tá? Eu vou ajudar também! Ah, ok! Estância aí, você tem que tomar cuidado! Ele é amigo, não! Ele é espatulado, velho! Quê? Ele é amigo, não! Tá, tá! A gente acha melhor vocês tomarem cuidado pra vocês não se machucarem, beleza? Mas eu posso dar uma surra de conhecimento nele! Ah, de livro? Nossa! Uma... Livro! É melhor vocês se esconderem mesmo! Sério! Ele é muito perigoso! Ele é muito forte! Tá, tudo bem! Ele já... Ai, eu tô vendo... Eu tô vendo ele! Ah, ele tá ali na praça! Tá, Alex! Então... Preparar isso, chicar... Usar esse negócio aí? Ah, é claro! Ó! Fica em longe porque tá na hora de virar herói! E agora eu vou escolher um alien perfeito pra isso! Vamos lá, chamas! É... Chamas! E aí? Gostaram? Tá, tudo bem! Agora eu vou lá enfrentar esse cara! Gente! Eu já volto aí, beleza? Eu vou acabar com ele! Eu vou embora! Meu Deus do céu! Tá, tudo bem! Eu já volto! Vou acabar com ele lá! Tô aqui, cara! Vamos lá! Aguza esse negócio de relógio seu aí! Vamos! Ah, relaxa, relaxa! Opa! E aí, Vilgax? Como você tá? Faz muito tempo, né? Eu escutei uma voz... Parece que você voltou, né, Vilgax? É! Eu disse que eu ia voltar! Ah, cara! Mas eu não achei que era tão cedo! Não, não, não é, povo! E você, Badania? Não aguentou aquela porrada! Você acha que vai aguentar de novo? Quer saber? A gente vai acabar com você! Ai, 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 então toma essa! Poder de fogo, tu chamas! Ele tem lasers agora? Eu não sabia disso! Ah, bola de fogo! Ele vai morrer conforme o tempo! Ai, cara! Ah, hein? Então poder máximo de fogo! Vamos, Alex! E aí, gostou dessa, Vilgax? Você é fraco, galera! Você é fraco! Eu não sou fraco coisa nenhuma! Você que é fraco! Ai, toma essa! Toma cuidado, Pedro! Anel de fogo! Tá, tudo bem! Alex, você acha que eu aprendi umas coisas maneiras? Ai, tá na hora de trocar de alien! Foi! Ah, Rod! O Rod chegou na parada e eu vou acabar com ele, beleza? E nada! Aí, Alex! Vou te mandar real, cara! Você é um encanador bem fraco! Ah, toma essa! Ah, tigrinho, agora! Deixa eu descer o animado! Oh, oh, Vilgax! Deixa eu te mandar real! Essa cara de povo aí tá parecendo que ele virou um dos piratas do caribe lá, cara! Deixa eu te mandar real, ó, tigrinho! Toma essa! Ah, joga! Vamos lá! Quero ver se eu ainda é do Rod! Sai na frente, Alex! Eu vou acabar com esse cara! Ah, deixa, Zão! Eu vou acabar com você, Vilgax! Te ajuda, gatinho! Rod, eu preciso de ajuda! Rod, o Rod é demais! Você quer um pouquinho de ração, ô, miau, miau? Miau, miau? Eu vou te mostrar o miau! Acaba, saiu! Eu vou acabar com esse cara! Nem que seja hoje! Ah, toma essa! Ah, vem! Vamos aqui! Quero ver se vai ganhar do Rod! Cadê meus amigos? Eles estão bem? Ah, eles estão observando lá! Beleza! Tá! Ah, toma essa! Ah, quer saber? Eu acho que é melhor você experimentar mais de um braço só, né? Ah, que tal? Quatro braços! E aí? Gostou? Se alguém... O meu tá bom! Relaxa! Alex, se quiser cuidar dele... Eu vou cuidar do Mark, eu vou cuidar do Mark, eu vou cuidar do Mark, eu vou cuidar mais coisas. Ai, tá! Pessoal, vocês estão bem? Ah, você está com o Alex comigo! Pera aí, viu, Gax! Pessoal, vocês estão bem? Estão machucados? Ai, Xux! Ai, Xux! Ah, fica aí, fica aí! Sério! Ai, que? Ah, esse cara está bem mais forte do que a última vez, Alex! Ah, toma essa! Calma! Que vale! Calma! Tem um inimigo de quatro braços! Eu sou o quatro braços! Eu vou acabar com você, viu, Gax! Sério! É! Não sou o que eu estou vendo agora! Você, toma cuidado com o que você faz! Você não vai machucar ninguém! Pare de explodir as coisas e destruir toda a cidade! Essa não é isso, Pedro! Ah, toma essa! Vai! Eu vou acabar com você, nem que seja hoje! Pedro, eu quero te dar uma real! O que você quer? Se você continuar com este alienígena, nunca irá me vencer! Você acha que vai conseguir roubar o meu Omnitrix? Omnitrix, eu não vou deixar você pegar o meu Omnitrix pra poder dominar o mundo, o universo! Sei lá, o que você quer! Você sabe que eu vou conseguir dominar o universo! Sério, esse cara está mentindo a real! Ah! Quer saber? Eu acho melhor você estar experimentando outra coisa! Ah! Vamos lá! Ah, XLR8! Boa! Ah, com XLR8 você não vai conseguir me encontrar! Você nem velocidade tem, cara! Ah, não tenho velocidade? Eu não sei se eu não entrar! Ah! Toma essa! Fica parado no tempo! Toma essa! E aí, meu garoto? Você está parado no tempo talento? Ah! Toma essa sequência de socos e chutes! Tornado! Beleza! Ah! E aí, gostou? Que porcaria é essa? Eu sou o alien mais veloz de todos! Ué, mais herói como assim? Mais veloz! Veloz! Mas que herói? Toma essa! Furacão de choque! Acaba com ele! Ah, é! Sim! Tá! Ó, Alex! A gente não pode deixar ele chegar perto dos meus amigos ou das pessoas da cidade! Senão ele pode buscar ela! Ah, se você tem algum alien mais forte que o XLR8, você não precisa bater rápido! Eu já estou usando quase todos! Mas tudo bem! Ah, é! E outro? Tá, vai! Então acho que é hora de mostrar mais uma vez o grande e enorme Enomosauro! Enomosauro! Ah, e agora gostei! E aí, gostou? Tá com saudade dele? Ai, ainda tô veloz! Eu tô com muita saudade de espancar ele! Não sou! Ah, agora tem um alien do seu tamanho! Gostou dessa? Eu gostei! Eu gostei! Ainda tô rápido! Ai, toma, toma, toma! Tá cansado? É! Mas eu não vou desistir! É melhor você desistir logo! Ah, toma essa! Vamos lá, Enomos! Deixa eu não tacar nada, meu filho! É! E Alex, você tá bem? Você tá machucado? Tranquilo, por enquanto! Se trás ainda tá cansado! Calma aí! Calma, Alex! A gente caiu com ele! Beleza! Tá! Ai, quer saber? Eu acho que no almoçado nenhum dos outros árbitros vai funcionar! Tem que testar um alien novo! É, esse aqui eu nunca usei, mas eu vou testar contra ele! Tá pronto, Alex! Prepara que é você! Vai ser a primeira vez o meu novo alien! Novo alien! Diamante! Que alien é esse? É! Ele é peito de diamante mesmo? Sim, isso mesmo! E agora eu vou acabar com você, viu, Gax? Eu não quero joelho! Ai, toma essa! Você já viu um desses aliens? Já! Ah, da hora, da hora! Ah, dói, viu, Gax? Você pode doer mesmo! Ai, toma essa! Eu vou desmaiar! Ah, vai! Não! Não, não vou desmaiar! Esconda o diamante! Ah, desiste, viu, Gax! Bom, vai, Alex! Vai! Ah, toma! Ah! Ah! É! E aí, viu, Gax? Tá fraquinho agora? Eu te falei, Pedro! Eu posso ter perdido essa batalha! Mas eu vou voltar e vou acabar com você! Você não vai conseguir me derrotar! O Omnitrix é meu e eu vou proteger ele pra sempre! Me... Me levem daqui! Eu moro! Não, 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 não! De novo, não! Pedro, pega ele, Pedro! Ah, esse cara fugiu! Ele vai se recuperar! Não, eu preciso prender ele! Calma! Ah, destransformar! Ah! Boa! Voltei, Alex! Tá de boa? Eu precisei ter pegado ele! Foi mal, desculpa! Ah, meu traje furou alguns lugares que eu percebi aqui, mas... Mas tá tudo bem? Tá, tá ótimo! Tá, eu tenho que ver, meus amigos, se tá tudo bem também! Oxi! Oi! Que, 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 quem é você? Eu sou o Azimuth! Azimuth! Você é a Caidu Vilgax? Não! O que que você quer? Preciso falar você! Hã? Comigo? Uma coisa séria! O quê? Pedrão, abaixa a cabeça, Pedrão! Abaixa a cabeça? Exatamente! Por quê? Abaixa a cabeça! Eles são os... Ah, os animais inteligentes que existem, Pedrão! Ah, tá bom, tá bom, tá! Eu sou o criador do Omnitrix! Pera! Isso também é criou o Omnitrix, a arma mais poderosa do universo? Eu sou o criador do Omnitrix! Ah, e tá! O que que você quer? Eu preciso dele de volta! Quê? Mas não, o Omnitrix é meu! Eu... Eu só vi várias vidas! Ó, os meus amigos podem confirmar, né, Stan? Eu não só vi várias vidas com o Omnitrix? Ah, voltei! Você fez uma destruição aqui, viu? Foi mal! Quem ensinou o Niko? É o cara... Ele ensinou o bicho na cabeça também! Nossa, olha o tamanho do zaião dele! Ele falou que criou o Omnitrix! Ele falou que criou o que? Ele ensinou o bicho na cabeça! Ele ensinou o bicho na cabeça! Ah, oi! Eu vi, eu vi! Você realmente salvou muitas pessoas! Usou muito bem o salí, Niko! Que gostinho! Ah, ah! É, é... A parte da cabeça! A parte da cabeça! Não! A parte da cabeça! Tá! Só que... Ah! Eu realmente preciso dele! Ah, sério? Mas, cara, não tem nem como tirar o Omnitrix! O que você tá falando do que quer? Código 042-6509! Ai! O que você tá fazendo? Meu... Meu Omnitrix! Você pegou o meu Omnitrix, cara! Eu peguei! Mas é pra um bem maior, Pedro! O que você tá fazendo com ele? Você não falou que eu salvei as pessoas? Você salvou, mas calma! Eu não tô tirando oficialmente de você! O que você tá fazendo, então? São as melhorias! Melhorias? Melhorar os seus modos de aliens! Alienígenas novos! Tecnologias diferentes! Alienígenas que você nunca viu! Pera, um novo Omnitrix! Sim, um novo! Ai, demais! Eu vou estar esperando essa atualização! Ai, caraca! Enfim! O que? Continuo sendo esse bom garoto! Tá, tá! Tudo bem, Azimut! É Azimut, né? É Azimut! Azimut! Acho que eu falei certo! Obrigado, Alex, por me respeitar sempre! Ah, tá! É, é... O Alex ali... Calma! Minha, Pedro... O que? Eu não entendi! Tem como mutar uma rasa? Ah, mutar uma asa? Como assim? É uma asa... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aquele é nanique é um monte de boa, né? Gente boa! É, ele parece gente boa mesmo! Tem que dizer nada o que aconteceu! Mas ele parece ser muito inteligente! Quem é aqui, Alex? Isso é uma asa... Isso é outra mega inteligente! Mais inteligente de qualquer um daqui! Ah, sério? Hum, inclusive eu não sabia que ele foi que ele criou o seu relógio! Ah, caraca! Ele criou! Aquele nanique criou o seu relógio? Falei a mesma coisa! Toma cuidado! Mas peraí, peraí, peraí! Ele cria qualquer arma! Peraí, o cérebro dele deve ser pichuquinho! Como que ele... É, na verdade... Comparado ao corpo dele, o cérebro dele é gigante! O planeta dele é pequeno, mas... Tá, mas olha... Pensa lá no bolo, mas não tem uma coisa! Hã? O código pra remover o seu, Matrix! Ah, não! Você pode falar com isso! Você sabe que ele muda toda hora, né? Como assim? Ele muda? Ele muda? Ele deve mudar, ele é inteligente, né? Mas olha só, é 06825, ele falou isso, não foi? Eu não sei, nem gravei! Eu achei o 9 no meio! Agora só preciso de férias! Tá, mas peraí! Agora, gente, eu vou ter uma atualização no Omnitrix, Então eu vou ter um novo Omnitrix! Eu quero ver como é que vai ser seu novo Omnitrix! E se vai ter aliens legais como eu tinha antigamente! Que eu tô com saudade já do Omnitrix! Cadê o outro lado? O quê? Pra testar novo alien, né? É, novos aliens! Você tem que ter diamante, né? Ah, um diamante aí, né? Quero, quero! É tipo assim... Ah, o diamante! Na verdade, eu devia querer mais, né? Ele tá me devendo aí! A gente tava fazendo uma aposta! Não, não, não! Não sei de nada! Não, eu pensei que você ia virar o X, ele é o 8 no final, entendeu? Você virou um diamante! É, eu vim a diamante! Eu falei que ia virar um alien novo aí, cara! Tá, tudo bem! Gente, agora é só esperar essa nova atualização aí, Alex! Qualquer atualização você me avisa! Tá bom, eu vou indo! Tchau, tchau pra vocês aí! Bom trabalho! Ai, gente, como será que vai ser o Omnitrix? Eu chuto que ele vai ser azul!